Olá, turma! Sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Thiago Peixoto, professor de Economia do IFMA. Estamos dando continuidade com mais uma videoaula à nossa disciplina de Fundamentos da Economia do curso técnico em Finanças oferecido pelo campus Bacabal. Bom, nesta videoaula de agora, nós vamos estudar a unidade 3, que eu resumi aqui como a unidade da introdução à microeconomia. Vamos aos slides. Bom, turma, nós vimos já em outras unidades que a teoria econômica trabalha com alguns agentes econômicos fundamentais. Eu destaquei aqui dois, o consumidor e a firma, mas nós sabemos que tem um terceiro, que é o governo, que também vale muito a pena ser estudado, mas ele é estudado mais na área da macroeconomia. Na microeconomia, é estudado cada um desses agentes econômicos e, através do estudo deles, a gente gerou teorias diferentes para prever, explicar e compreender o comportamento de cada um deles. Para o consumidor, foi desenvolvida a teoria do consumidor e para a firma, a teoria da firma. E, nesta videoaula, nós vamos avançar com a compreensão dessas duas teorias super importantes no estudo da economia. A teoria do consumidor tem como objetivo compreender como os consumidores alocam sua renda para a aquisição de bens e serviços. Para isso, a gente precisa compreender quais são as preferências do consumidor, a sua restrição orçamentária e, assim, conseguir definir qual vai ser a escolha do consumidor. O objetivo do consumidor, por sua vez, é maximizar a sua utilidade, ou seja, a sua satisfação. A utilidade é o jargão econômico, pessoal, utilizado, aplicado frequentemente para denotar o nível de satisfação que o consumidor tem com determinados bens e serviços. O nível da utilidade, por sua vez, depende das quantidades consumidas. E as quantidades consumidas dependem, lógico, da sua restrição orçamentária, porque elas têm um custo. Mas veja, como o consumidor precisa gastar o seu dinheiro comprando um determinado bem ou outro, nós precisamos compreender que a utilidade marginal dos bens é decrescente. Ou seja, qual é o princípio da utilidade marginal decrescente? Para começar, pessoal, esse termo marginal é um termo muito comum em economia, utilizado, associado a vários outros termos, nesse caso aqui é a utilidade, mas nessa mesma videoaula nós vamos ver produto marginal, custo marginal, tá certo? Então é importante que a gente entenda bem o que esse marginal quer dizer. Marginal deriva de margem, de algo que está no limite de alguma coisa. E nesse aspecto aqui da economia, nós estamos querendo compreender o efeito de uma unidade a mais de algo. Nesse caso, de um bem ou serviço. Quanto que, qual vai ser a satisfação que o consumidor terá com uma unidade a mais em determinado bem? Esse é o sentido da utilidade marginal. E o princípio dela diz que a utilidade marginal decrescente expressa que a utilidade do bem adicional cai à medida que a quantidade consumida deste bem ou serviço aumenta. Deixa eu dar um exemplo para tentar deixar esse princípio mais claro. O exemplo que eu gosto de dar é o exemplo da sede e da garrafa de água. Imagina que você está com muita sede e você quer, precisa de água para matar a sua sede. Então você vai numa loja e lá você compra três garrafas de água. Cada garrafa de água custou o mesmo valor e elas são idênticas. E aí, mas você não vai tomar as três garrafas de água ao mesmo tempo. Você vai tomar uma garrafa e depois vai avançar para a segunda e para a terceira. A primeira garrafa de água vai te dar uma satisfação incrível porque você está morrendo de sede. A segunda garrafa de água, por sua vez, ela já não dá a mesma satisfação que a primeira. Porque a primeira, você não tinha tomado água nenhuma e estava com muita sede. Na segunda, você já tomou a primeira garrafa de água. E também, quando você chegar na terceira garrafa, você já não tem o mesmo nível de sede porque você já tomou outras duas garrafas de água. Portanto, a satisfação da terceira garrafa de água vai ser ainda menor do que a da segunda e muito menor do que a da primeira. O que isso quer dizer? Embora o preço, o custo das garrafas de água sejam o mesmo e elas sejam idênticas entre si, a satisfação que o consumidor terá com cada uma delas é diferente. Portanto, a posição do consumo de cada bem, se ele vai ser consumido primeiro, depois ou mais lá na frente, importa quando a gente vai compreender a satisfação total que o consumidor terá com aquele bem ou serviço. Então, por que isso é importante? Porque o consumidor tem uma restrição orçamentária, ele tem um limite de renda. Quando ele tem R$20, ele já gastou R$10 na feira, ele tem mais R$10 para gastar. Ele precisa decidir se ele vai gastar com um bem que ele já comprou, que ele de repente já consumiu, e vai dar um nível de satisfação menor, ou de repente variar com outro bem que pode dar uma satisfação maior. Então, os bens não dão satisfações absolutas. Elas são variáveis a depender de quanto daquele bem já foi consumido. Aqui nós temos um gráfico, a ilustração da restrição orçamentária. Deixa eu riscar aqui um pouquinho. Cada reta dessa representa um nível de restrição orçamentária. Quanto mais longe do eixo zero aqui, do eixo inicial, maior o nível da renda. Aqui é R$32, o intermediário é R$20 e o primeiro é R$12. Então, aqui a gente consegue ver que com a primeira restrição orçamentária, a menor, a quantidade consumida de batata é no máximo 6. E com a maior, pode ser até 16. Portanto, podemos definir a escolha da cesta ótima do consumidor de duas formas. A cesta ótima é aquela que maximiza a utilidade total do consumidor dada a restrição orçamentária. E por cesta ótima, a gente está pensando aqui em cesta de consumo, ou seja, o conjunto de bens comprados pelo consumidor. Ou a cesta ótima de consumo será aquela em que a utilidade marginal por dólar em cada bem ou serviço é a mesma. Essas são as condições de escolha do consumidor. Entrando agora na teoria da firma, nós vamos compreender que o objetivo da teoria da firma é compreender as decisões da firma no que se refere à produção, que abarca as decisões relacionadas à técnica ou tecnologia, a quantidade física da produção total, os outputs, e a quantidade utilizada de fatores de produção, os inputs. O objetivo básico de uma firma é a maximização dos seus lucros, enquanto que o consumidor objetiva maximizar a sua utilidade. E para a firma maximizar os seus lucros, ela precisa decidir e analisar dois elementos fundamentais. O primeiro é o nível de produção e o segundo é o custo de produção. Porque o lucro da firma é exatamente a receita, que é derivada de quanto ela vende, subtraída dos custos. Então, o nível de produção está associado à receita e os custos de produção é exatamente o que ela precisa deduzir para compreender qual é o seu lucro. E a partir daí, decidir o nível de produção que aumenta o seu lucro. A função de produção expressa a relação entre os fatores de produção e a quantidade produzida. A gente pode citar, turma, vários fatores de produção. Eu citei aí alguns. Capital, trabalho, energia, terra, água e por aí vai. Para a simplificação na teoria econômica, no nosso estudo aqui, nós vamos considerar apenas dois fatores de produção na análise, que é a terra e o trabalho. A gente pode também, pessoal, compreender a função de produção em dois contextos diferentes, o chamado curto e longo prazo. No curto prazo, um fator de produção é considerado fixo, ou seja, as quantidades são fixas. E o outro é variável. No longo prazo, é o contexto em que os dois fatores de produção são variáveis, no sentido de que a firma pode alterar a sua quantidade livremente. Isso faz sentido se você pensar uma produção pecuária, que você leva em consideração o fator terra, uma propriedade que tem as suas limitações definidas, e a quantidade de trabalhadores que ali estão trabalhando. No curto prazo, digamos um mês, o curto prazo é um período simbólico e teórico, não é definido em termos temporais. Mas imagina que num mês você não consegue alterar significativamente o tamanho da sua propriedade, porque é um investimento que necessita de tempo burocrático, institucional, pesquisa, precisa ter disponível. Mas trabalhador você consegue variar mais rapidamente. Essa é a lógica que a gente leva na análise de curto e longo prazo. Então, você tem aqui alguns tipos de produto, o produto total, a produtividade média do fator de produção, que pode ser o trabalho, e a produtividade marginal do fator. Olha aí, de novo o termo marginal. Nós temos esses elementos todos resumidos nessa tabela com o exemplo numérico. Então, aqui é um exemplo de curto prazo, porque eu já estou vendo que um dos fatores de produção terra tem a mesma quantidade em qualquer nível de produção, e a mão de obra é o outro fator de produção, é o fator variável, que aqui você tem um trabalhador, dois, três, quatro, e assim sucessivamente. Então, para cada combinação de terra e trabalho, nós temos uma produção total associada. E a partir desses elementos fundamentais, um, dois, e três, nós vamos deduzir esses outros conceitos importantes, que é a produtividade média da mão de obra, que é calculada com o produto total dividido pela quantidade de trabalhadores associados, e nós temos também a produtividade marginal. Observem aqui, quando eu tinha um trabalhador, a produção era seis. Qual era a produtividade marginal? Era a produtividade do último trabalhador. Só tem um, então a produtividade era seis. No segundo caso, eu tinha dois trabalhadores, então eu aumentei de um para dois. E a produção aumentou de seis para quatorze. Aumentou quanto aqui? Aumentou oito. Então, esse trabalhador adicional me gerou uma produtividade marginal de oito. Uma adição de mais um trabalhador me gera uma produtividade marginal de dez. E assim sucessivamente. Nós vemos aqui também que nós temos retornos decrescentes. A gente aumenta aqui a quantidade da produtividade marginal do trabalho, mas ao mesmo tempo, em seguida, nós vamos ter uma redução, porque um dos fatores é fixo e você vai acabar aglomerando muito o trabalhador no mesmo lugar. Avançando aqui, no slide, nós temos agora a análise dos custos, que pode também ser resumido em uma tabelinha como essa. Nós temos a produção total, o produto total por dia. um custo fixo, que aqui a gente pode pensar aluguéis, energia, coisas que a empresa tem que pagar independente do nível de produção, um custo variável, que depende, de repente, do nível da quantidade de trabalhadores inseridos naquela produção, um custo total, e a partir daí, com as formulazinhas, nós vamos deduzir cada custo adicional. Um custo fixo médio, um custo variável médio, um custo médio total, custo marginal, também aqui o marginal inserido. Está certo? Aqui é muito simples de deduzir, a formulazinha já está indicando. Finalmente, o lucro da firma é definido pela receita total da sua venda, da venda da sua produção subtraída dos custos totais. A empresa escolherá o nível de produção para o qual a diferença positiva entre receita e custo total seja o maior possível. Por isso, ela leva em conta também a receita marginal, ou seja, eu vou adicionar o nível de produção se a minha receita marginal, se a receita derivada desta uma unidade a mais de produção for maior do que o custo associado também a este nível de produção. Então, uma unidade a mais de produção me dá uma receita a mais e me dá um custo a mais. Essa produção só vai ser aumentada se a receita a mais, a receita marginal, for maior do que o custo marginal. Está certo? E nós temos aqui um outro quadro relacionando agora os dois elementos. Produção, custo, receita, lucro, custo marginal e receita marginal. Nós vamos ver aqui que o lucro total é maior no nível de produção exatamente de 7 e 8 unidades. Me dá uma receita, um lucro total de 5. E o que acontece? Por que eu vou produzir, então, uma unidade a mais se o meu lucro vai ser o mesmo? Então, não faz sentido. Nesse caso, eu maximizo o meu lucro com o nível de produção de 7 unidades. Bom, turma, nós temos aqui também um material para consulta sobre essa aula, os fascículos. Aqui tem o destaque dos capítulos de cada fascículo que vocês podem estudar e aprofundar os seus conhecimentos sobre esse assunto que nós estamos tratando aqui, a chamada introdução à microeconomia. Eu agradeço a atenção de vocês, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.